Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Bernardo em 2015, 2016. Ele jogava futsal pela equipe dele, de Indaial. E a gente começou a fazer um trabalho de transição do futsal para o campo, lá no Havaí. E ele teve a oportunidade de disputar alguns treinos e algumas competições com a gente. Então, um menino extremamente educado, de uma família ótima, com um grande potencial. E a gente fica muito triste em falar sobre esse assunto. Ainda mais que a gente está diariamente há muitos anos trabalhando com criança, com jovens que têm esse sonho, que buscam esse sonho. E muitas vezes estão longe de casa, longe da família. E ter um sonho interrompido dessa forma é sempre muito difícil para a gente comentar. E especialmente sobre o Bernardo, um menino que vai ficar gravado para sempre na nossa memória.